A terapia do ácido hialurônico é uma excelente alternativa para casos de artrose intermediária e leve. Casos de artrose mais avançada também pode ser utilizado o ácido hialurônico, porém ele pode funcionar muito menos tempo. E tem casos que o paciente praticamente não tem muito movimento na articulação do quadril, que eu até desaconselho a fazer a aplicação do ácido hialurônico, porque pode ser que não funcione quase nada. Então não é uma boa ideia fazer. Quando tem o exame físico, análise dos exames do paciente de imagem, eu consigo dar uma noção para o paciente o quanto que teria de durabilidade. Em qualquer paciente que realiza a próxima quadril, a velocidade da sua reabilitação vai ser dependente da qualidade muscular do paciente. O paciente tem uma boa musculatura, ele vai se recuperar mais rápido. Se a musculatura está pior, ele vai se recuperar de uma forma mais lenta. Se um paciente está acamado ou está em cadeira de rodas há seis meses, a recuperação vai ser mais lenta de alguém que está caminhando. Normalmente, uma pessoa que fez a cirurgia que estava caminhando previamente, ela vai imediatamente após a cirurgia começar a fisioterapia, vai começar andando ou de andador ou de muleta, só para termos segurança, para o paciente não ter queda. Na medida que o paciente está tendo uma segurança maior em utilizar o andador, passa-se para a muleta. E na medida que o paciente está tendo uma segurança em andar com a muleta, passa-se para uma muleta apenas e em seguida tira essa muleta. Então, normalmente, uma pessoa como o presidente Lula, que estava caminhando previamente, ele tem boas chances de em duas semanas andar sem a muleta. Então, é uma recuperação relativamente rápida. Doutor Davi, se o paciente decide pelo ácido hialurônico, não obtém melhora significativa, em seguida opta pela cirurgia de prótese, precisa esperar um tempo para realizar? Idealmente, Taísa, após a aplicação do ácido hialurônico, é melhor esperar em torno de seis meses para realizar a cirurgia de prótese quadril. Para a gente não ter risco de aumentar um pouquinho o risco de infecção da cirurgia, bem pouquinho. Mas existem situações que o paciente está com um nível de dor muito dramático, é que quer fazer antes. Mas, em termos de recomendação, o ideal era esperar pelo menos seis meses após a última aplicação de ácido hialurônico. Podemos fazer academia antes da cirurgia de prótese quadril, artroplastia total de quadril? Pode sim, Ana. Aliás, se o paciente tem essa possibilidade, em termos de dor e movimentação, é bem aconselhável. Porque dessa forma, o paciente já vai para a cirurgia com uma musculatura já melhorada, não está totalmente sedentário. Então, pode ter uma boa, um bom resultado, ajudar a ter uma melhora mais rápida. se o paciente fizer a musculação ou uma fisioterapia antes da cirurgia. Para ter um efeito razoável, essa atividade física, tem que ter pelo menos dois meses antes. Um mês antes não vai dar um efeito tão grande. Mas, é melhor um mês do que nada. Então, pode já ajudar, mas o efeito não é tão grande assim. Dr. Davi, no caso de degeneração no labro e discreto derrame articular coxofemoral, Esse derrame significa que vai sair todo o líquido sinovial da articulação? Essa é uma confusão comum. O termo médico derrame articular significa apenas que tem mais líquido sinovial dentro da articulação. Tem um volume aumentado de líquido sinovial dentro da articulação. A palavra derrame não significa que ele saiu da articulação. Significa que ele está aumentado dentro da articulação. Então, ele não está fugindo. Pensando bem, esse é um termo meio que confunde as pessoas, né? Muitas vezes pode ser dito sinovite inflamatória, com aumento de líquido sinovial. Mas, se utiliza bastante esse termo derrame sinovial, que às vezes assusta os pacientes. Nada mais é do que uma quantidade de líquido aumentado no quadril ou no joelho. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma